Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, foi um dos piratas mais temidos de todos os tempos. Nascido em Bristol, na Inglaterra, em meados final do século XVII, pouco se sabe sobre sua vida pregressa. Acredita-se que ele tenha lutado como marinheiro na Guerra da Sucessão Espanhola, o que o levou ao Caribe, onde se tornou pirata. Barba Negra era um homem alto e forte, com uma barba longa e escura. Ele era conhecido por seu estilo intimidante e destemido. Barba Negra começou sua carreira pirata em torno de 1716, sob o comando do Capitão Ben Hornigold. Em pouco tempo, ele se tornou um dos principais membros da tripulação. Em agosto de 1717, Barba Negra se separou de Hornigold. Então ele assumiu o comando de seu próprio navio, o Revenge. Com o Revenge, Barba Negra começou a atacar navios comerciais ao longo da costa leste da América do Norte. Em apenas três semanas, ele capturou 15 navios. Sua fama e terror se espalhou rapidamente, e os navios comerciais começaram a evitar a região. Em outubro de 1717, Barba Negra capturou o navio francês La Concorde. Ele armou o navio com 40 canhões e o renomeou de Queen Anne's Revenge, ou em português, Vingança da Rainha Anne. Com este navio, Barba Negra tornou-se um dos piratas mais poderosos da região. Ele continuou seus ataques ao longo dos meses seguintes. Saqueou navios em todo o Caribe e no Golfo do México. Em fevereiro de 1718, ele bloqueou o porto de Charleston por seis dias, causando grande destruição. No entanto, o reinado de terror de Barba Negra estava chegando ao fim. Em junho de 1718, o seu navio, Queen Anne's Revenge, encalhou e afundou. Barba Negra e sua tripulação escaparam, mas sua reputação estava manchada. Então, ele decidiu se render ao governo da Carolina do Norte. E acabou recebendo um perdão real, mas Barba Negra era traiçoeiro. E então, logo voltou aos seus velhos hábitos. Em agosto de 1718, ele capturou e saqueou mais dois navios franceses. O governador da Virgínia, Alexander Spotswood, ficou furioso com a ação de Barba Negra. Ele enviou uma força-tarefa naval para capturar o pirata, vivo ou morto. Em 22 de novembro de 1718, a força-tarefa de Spotswood atacou os piratas de Barba Negra em Ocracoke Island. Em desvantagem numérica, Barba Negra lutou até o fim, mas foi morto. Seu corpo foi mutilado e sua cabeça foi colocada no mastro de um navio da marinha, como um aviso para outros piratas. Barba Negra morreu aos 38 anos de idade. Seu reinado de terror não durou muito, mas sua história é contada até hoje. Ele é considerado um dos piratas mais famosos e temidos de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, dê um like. E se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. E se inscreva no canal para novosrible Treinidade. E aí E aí E aí Obrigado.